Ai, quando você disse grande garra e eu... Dói-me as costas. A minha coluna não está boa, não? Mas o sofá é zé todo. Isso não tem nada a ver com o sofá. Tem a ver com as desgraças da vida que a gente carrega às costas, não é? Mas olha que não se note nada, que está maravilhosa. Ah, não está, obrigada. Eu hoje já recebi um mail, só que a pessoa não assinou. Isto é verdade, recebi um mail pelo telemóvel a dizer que eu estava cada vez mais bonita. Toma! O Dete, não mori. E era a convidar-me para jantar, mas não assinou. O Dete, não mori com o telefone, isso é maravilhoso. Oh, não, não, eu podia ser alguma brincadeira de mau gosto. Eu desafio esse senhor que está em casa a vir aqui agora. Decorar-se. O Dete, isto é muito engraçado, ter a sorte de mensagem. Não, é verdade, por acaso não trouxe tela, mas é verdade. Mas como é que era a mensagem? Era assim mais escatológica, aprimorizada ou era assim, querida? Era assim só, que eu estava cada vez mais bonita e se eu queria jantar hoje com ele, tinha o número do telefone, mas eu não liguei. Não ligou? Não liguei, não. Mas é namoradeira? Eu? Sim. Ai, já passei a idade disso. A sério? Oh, então já tenho 69 anos... Ai, é uma salva de palmas! 69? Ai, dá a rival? 69 anos, parafraseando o então Presidente da Assembleia da República, Mota Amaral, que estava a ler o artigo 69 do Regimento, e disse assim, artigo 69, curioso número. Curioso número. É verdade, isto é verdade. Isto é verdade. Toda a gente da tua rirá gargalhada. Olha-te, mas estava a receber mails por telefone. Liga a estas coisas, às novas tecnologias e... Eu ligo sobretudo à... Ligo sobretudo à internet, não é? Porque eu consulto muito a internet. Na internet a gente aprende muita coisa. E tem Facebook? Muita coisa, muita coisa. Hã? Tem Facebook? Olha, isso ainda não avancei para isso. Eu ouço falar no Facebook, mas não sei o que é isto. Não. O que é isto? É só mail? Explique-me lá. Facebook é para as pessoas faturarem, se tem que lhes ver a carmos dos outros. Ah, isto não me interessa. Não é? Estar a ver a cara uns dois... Não é? Isto não me interessa. Estar a ver a cara... Isto não me interessa. Mas é interessante, é interessante, porque a Odete, numa entrevista que deu, disse que antes ia mais à Assembleia da República, porque tinha lá material para consultar e agora fica em casa... Ah, eu antes tinha que ir para a biblioteca, consultar livros, etc. Agora, na altura, ficava mais em casa porque podia ver na internet, consultar as coisas que me interessavam. E ver uns vídeos aí. Exatamente. Três décadas de Parlamento. Como é que são os bastidores do Parlamento? Foram três décadas. Jesus, fui para lá em 80 e saía em... não me lembro já há quanto. Não me lembro já há quanto.